Música Todo mundo sabe que liquidação é muito bom, mas quando a gente compra em liquidação peças que nunca vão sair de moda é melhor ainda Isso, claro, acontece aqui na Sambra Tese, porque roupa para dormir não sai de moda Não sai de moda é sempre a mesma coisa Então é um investimento, a liquidação na Sambra Tese é um investimento É um investimento, mesmo que não use esse ano, use o ano que vem Se usa sempre, né? E os materiais também são bons Claro, muita coisa em liquidação aqui, Sambra, tudo? Tudo em liquidação, inclusive roupa de cama e de banho, porque eu quero renovar aqui Isso é bom, né? Isso é fazer uma liquidação Não, e é a hora da gente renovar o nosso enxoval em casa Sim, eu botei uma colcha no floral de piquê, ficou tão bonito o quarto Deu outra vida, né? Aí é outra coisa, né? Então a gente fica contente, né? Quando entra no quarto e vê aquela colcha Qualquer pequena mudança faz a diferença, né? É, a Sambra E aqui a Sambra Tese, que já está há 45, 46 agora, né, Sambra? Não fala, não fala Aqui no Moins de Vento Porque isso significa muita qualidade, tradição e um trabalho sério Hoje a Sambra separou umas pecinhas bacanas pra gente Eu separei hoje umas peças que elas são assim, tamanho 50, 52 Olha que bom Porque as pessoas sempre dizem Ah, tu compra só pra meninada Mas isso não é verdade, não é, Sandra? Olha aqui que bonita essa peça, ó De liganete A bermudinha um pouquinho mais compridinha É Olha, eu te digo que eu até usaria essa blusinha aqui Com calça bonita, né? É muito bonito É o mesmo tecido que faz os vestidos Essa peça aqui fica por um bem pequeno Mas ela completa? Completa Muito bom, aí, Sandra? Isso aqui também é de liganete, é tamanho 54 E a calça é comprida Porque as pessoas assim, mais cheinhas Gostam Deve ser gostoso pra ficar em casa Pra ficar em casa E Sandra, e essa cor tá uma delícia, né? Ah, e esse menta, né? Eu adorei Eu também Mas chega seguro Essa é a mesma coisa Também esse tamanho 52, 54 Também tudo nessa fase Quais são os tamanhos que tu trabalha? A partir de que tamanho? A partir de 42 até PMG e GG E aí tem fábricas que fazem por numeração 42, 44 Esse daqui é 52, 54 Tá, e esse é quanto? Esse daqui é 99 também Também é de liganete E a calça É um pescador Sabe que roupa de íntima Eu acho que ela é muito boa também pra gente comprar Na época de liquidação Pra deixar guardado pra dar de presente Porque como não sai de moda Tu aproveita, né? Os valores são super bons Esse daqui também é do tamanho 54 É 99 Esse é de algodão Esse é um algodão Olha que delícia Ai, eu adoro essa meia perna E essa meia perna é boa Tu sabe que eu, quando eu compro pijama Eu mando cortar a perna pra deixar a meia perna Pra deixar a meia perna Porque tu gosta mais Eu gosto mais curtinho E aí a pessoa também que vai pra praia E se sentar E se confortável Toda vida Pra viagem, pra tudo isso Que lindo que tá esse longo, Sandra Esse longo aqui também Esse longo aqui Qual é o tamanho dele? Tem até o GG Tá? Tem os gostos Com todos os tamanhos É Esse daqui é um algodãozinho Bem gostoso Esse daqui tá de 79 79 É De 119 pro 79 Esse de ganete Ai, que delícia Isso aqui é uma segunda pele, né? Uma segunda pele Tá com o Liene Esse é tamanho 46 Mas eu tenho todos os tamanhos E também é 79 Muito Olha, a Sandra caprichou, hein? Caprichou É liquidação, né? Esse daqui é 49 Que é uma saída de praia 49? Essa daqui é uma saída de praia Com um vestidinho, ó Quanto é esse? Também 49 Saída de praia E bom pra usar em casa Depois do banco Isso daqui é a pessoa Que vai fazer o esporte Ele vai pra na piscina, né? Ela pode depois sair pra esse vestidinho Claro Pega o carro e já, né? Isso aí Ninguém diz que é vestidinho Que é uma saída de praia Esse aqui eu adoro Ah, esse aqui é uma gostosura É um algodãozinho Delicado Esse daqui é a mesma coisa Esse daqui também 79 Esse é um print animal colonial, né? Esse aqui também é 79 Que é a liganete Gente, olhem que fofura Pra quem é cachorreiro como eu É Olha que fofo Esse dos cachorros aqui Esse aqui também é tamanho grande Tamanho grande Então tem Esse não é grande É, esse é tamanho grande Quanto esse aqui é? 79 Em 95 por 79 Esse aqui também é a mesma coisa Esse aqui também é uma viscolaica Isso daqui dá pra gestante Que tá amamentando Porque tem uns botõezinhos Então pode abrir Esse aqui de liganete também 99 É uma mais senhora Esse cinza mescla Sabe que eu sou fã de cinza mescla? É, né? Eu gosto de cinza mescla E esse daqui é uma tinta Olha que delícia esse aqui, né? Também dá pra pessoa amamentar Enquanto esse aqui, né? Esse daqui também Esse é de 79 Tá pronto? 79 Fazer um preço quase muito É Porque daí eu vou esse Mas outra saída de praia Esse aqui Mas esse aqui é um kimono? Esse daqui 49 49? 49 49 Tu vê É um kimono Kimonozinho, né? Com a franja Que tá se usando ainda bastante Sim E vai se usar Vai se usando E essa doçura aqui Esse daqui é o cachorrinho Que todo mundo gosta Que é de poto 99 Esse aqui Esse de viscolaica 79 E eu sei que tu tem ali Um hobbizinho que fecha direitinho Com esse aqui E esse hobbizinho Tá 79 Não, gente Imaginem que esse conjunto aqui Dá pra comprar Por 150 reais O conjunto inteiro Imagina pra vender presentes E é bonito, né? Tá lindo Cor tão doce Eu adorei Dá pra fazer um conjuntinho, né, Sandra? E a Por 150 tu tem o conjunto Tem o conjunto E a manga já é comprida Já é a meia estação Maravilhosa Também as pessoas que vão pra piscina Também os daqui É bom porque termina de secar Quase ficar claro E esses longueses aqui também 79 Esse eu peguei Esse aí eu acho lindo Eu acho que ele estrado É tão chique Esse aqui Usaria de vestido Não, mas eu peguei pra mim Pra usar de vestido É É isso aí É isso por hoje, Sandra? É isso por hoje Gente, aqui tem muita opção Como vocês puderam ver Muita coisa bacana Hoje a Sandra se dedicou Um pouquinho mais Pros tamanhos maiores Mas tem todos os tamanhos Tem uma linha completa De banho E de cama Então nós esperamos Todo mundo aqui Da Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Em frente aqui Na Ramiro Não é bem fácil de achar Sandra Tese É 47 anos aqui Só, né, gente? Semana que vem A gente se vê, né, Sandra? Tchau Tchau